Agora, no G.O. Em Foco, programa Palavra de Fé e Vida, com o Padre José Moreira. Oferecimento, Serra Dourada Supermercado, uma nova onda em economia na cidade. Rua Santos Dumont, Setor Goianinha, Antigo Supermercado Marcos e Depósito Palmeiras. A sua reforma ou construção passa por aqui, Rua 11, subindo para a UEG, no Jardim das Oliveiras. Meu querido amigo, minha querida amiga, nesta sexta-feira da primeira semana da quaresma, nós vamos dar continuidade, então, à nossa meditação sobre o itinerário quaresmal. No sexto domingo da quaresma, é o chamado Domingo da Paixão, ou seja, o Domingo de Ramos. Quando Jesus entra triunfalmente em Jerusalém, ele é aclamado pelo povo como rei dos judeus. Mas depois, esse próprio povo o condena à morte. Por isso, é o Domingo da Paixão. E o Domingo da Paixão é a antecipação de tudo aquilo que Jesus vai passar. Ou seja, vai sofrer a paixão, a morte e depois ressuscitará. E mais adiante, nós vamos dar continuidade ao nosso itinerário, falando da Semana Santa, que começa justamente no Domingo de Ramos. Obrigado pela sua audiência e que você tenha um final de semana abençoado. Programa Palavra de Fé e Vida Programa Palavra de Fé e Vida Compadre José Moreira Oferecimento Serra Dourada Supermercado Uma nova onda em economia na cidade Rua Santos Dumont Setor Goianinha Antigo Supermercado Marcos E Depósito Palmeiras A sua reforma ou construção passa por aqui Rua 11, subindo para a UEG No Jardim das Oliveiras E发生 Dourada Supermercado Marcos A sua reforma ou construção A sua reforma ou construção A CIDADE NO BRASIL